Lages corporativas, que nada mais são do que escritórios. Sabe aqueles prédios, edifícios de escritórios? Isso são lajes corporativas, que se chama. E quanto mais as empresas crescem, mais elas precisam expandir, mais elas precisam de espaços, escritórios, lajes corporativas. Claro, hoje o home office é muito utilizado, mas mesmo assim, quando uma empresa quer escalar, ela precisa de escritórios, ela precisa concentrar a equipe. Algumas pessoas vão estar trabalhando de forma remota, mas ela precisa concentrar a equipe. E aí ela vai precisar, quanto mais tiver crescimento econômico, melhor para esse setor de lajes corporativas. Mas as empresas, mesmo durante as crises, precisam de escritórios. Faz sentido? Então esse aqui é um setor que não é tão dependente de crescimento econômico. Não tanto quanto a hotelaria, não tanto quanto os shopping centers. Esse aqui é um setor de fundo imobiliário mais tranquilo, com mares mais calmos para se investir. O que significa mares mais calmos? Ele oscila menos a dependência, a gente está num momento de crescimento ou de crise econômica. O que significa mares mais calmos? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.